Tudo bem, pessoal? Tá com um tempo que eu não gravo mais vídeo aqui, né? Às vezes a gente fica muito ocupado com tanta coisa aí, aí fica difícil gravar vídeo, né? Eu gostaria de fazer um vídeo agora, pessoal, sobre a declaração preconceituosa dada pelo vice escolhido pelo Bolsonaro, né? O general Hamilton Mourão, né? Que escolheu esse general, né? Detalhe, esse general parece que é irmão de Hugo Chaves, né? Do Hugo Chaves, lá da Venezuela mesmo. A cara é bem parecida, né? Ele até fala mal do índio e ele também diz que eu sou índio, né? Parecido com índio, né? Apesar dele dizer que índio é preguiçoso, né? Aquele velho preconceito do passado, a direita tenta resgatar preconceitos do passado, né? Preconceitos primitivos, né? Preconceito contra negro, nordestino, índio e por aí vai, né? Eu já fiz vários vídeos aqui nesse ponto aqui, né? Ele diz que eu sou índio, né? Não se a origem indígena desse a ele o direito de falar contra os índios, né? Com declaração preconceituosa desse tipo, né? Aí vamos ver aqui o que o general Mourão falou, né? A besteira que ele falou. Nós carregamos dentro de cada um uma herança cultural tripla. Nós temos a herança cultural imbérica, que é do privilégio e da sinicura. Todo mundo que está bem. Temos a herança cultural indígena, que é da indolência. É o índio deitado na rede e a mulher cavando lá, carregando o filho. E temos a herança cultural africana, que é da magia. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A mole-molência, o samba, lá nós estamos melhor, a embaixadinha. Nós temos que romper esse símbolo. Basicamente, ele diz o seguinte, né? Que a gente herdou dos ibéricos a cultura do privilégio dos ibéricos. A indolência dos indígenas, mas ele diz, eu sou índio, né? E a malandragem dos africanos. A malandragem dos africanos. Olha, os escravos africanos, os negros africanos foram trazidos aqui para o Brasil para trabalhar naquela condição que todo mundo já sabe, que o próprio nome já diz. E o que causava malandragem mesmo é porque muita gente achava que não precisava trabalhar, que não precisava fazer nada, porque já tinha um escravo africano para fazer tudo. Inclusive, muita gente preferia roubar, se prostituir, lá na época do Brasil Colônia, Brasil Império, né? Porque a maior parte dos trabalhos eram feitos pelos escravos africanos, pelos escravos negros. Um trabalho pesado ficava para eles, né? Trabalhavam até 20 horas por dia, né? Faziam o trabalho mais árduo, nas condições mais sub-humanas, né? E isso fez muita gente, deixou muita gente desempregada, né? Porque a existência de escravidão geralmente pode levar ao desemprego, né? Normalmente leva ao desemprego porque só fica quem é homem livre tem que trabalhar em atividades intelectuais, né? Porque as atividades pesadas ficam para o escravo africano, para os escravos, né? E quem era dono de escravo achava que não tinha que fazer nada, né? O escravo já fazia tudo. E com relação ao índio, né? Não sei de onde que ele tirou que... Quando os índios, né? Nas aldeias indígenas, a mulher fazia tudo e o homem ficava lá deitado na rede, né? Não sei de onde que ele tirou essa ideia. Nós aprendemos que as principais atividades do índio era a caça, a pesca e, ocasionalmente, a guerra, né? E as mulheres trabalhavam na agricultura, né? Aliás, na pré-história foram as mulheres que inventaram a agricultura, né? O índio... dizer que o índio é preguiçoso tem a ver com o fato de que os portugueses não conseguiram escravizar os índios, né? Porque o que dava lucro era... tinha que dar lucro para os traficantes de escravo, né? Que traziam escravo lá da África. Aí proibiram a escravidão do índio. Mas isso não significa dizer que alguém é preguiçoso ou que alguém gosta de viver em condição de escravidão. Isso é um conceito totalmente sem nexo, sem sentido, né? O que esse general traz aí é um discurso para aprofundar o povo em preconceitos. Como eu já falei, preconceitos antigos, né? Preconceitos que já deveriam estar superados, né? E, por fim, no início ele fala do português, né? Do ibérico, né? Aqui a gente herdou dos ibéricos a cultura do privilégio, né? Isso aí privilegiado, de que vai estar tudo certo e tudo mais, né? Olha, foram os espanhóis, também são ibéricos, né? Foram os espanhóis quem construíram a primeira universidade nas Américas. A Universidade de São Marcos, lá no Peru. E veja, estude sobre as grandes navegações da época de Portugal, né? Como os portugueses descobriram grande parte do planeta Terra, né? Navegaram por mares nunca antes navegados. Estude sobre as grandes navegações portuguesas. E veja se eles têm realmente essa cultura do privilégio, né? Ou se não é resultado de trabalho. Muita gente diz que os portugueses que vieram morar aqui no Brasil, na época do Brasil Colônia, eram uns criminosos lá de Portugal. Não, eram... Eles eram pessoas... Em boa parte deles eram pessoas condenadas lá em Portugal por crimes que hoje não são mais crimes, né? Que... Por algumas práticas que naquela época eram crimes, né? Bruxaria, homossexualismo, judaísmo, né? Ser judeu era crime, feitiçaria era crime, mas... Ou seja, nada a ver com o caráter da pessoa. Nada a ver, né? É simplesmente resgatar ele que é... O que esse general Mourão tem que superar é a cultura de preconceito que ele... Da qual ele mesmo faz parte, da qual ele mesmo vem trazendo, né? Da qual ele mesmo não conseguiu superar na sua própria personalidade. Isso é o que tem que ser superado no Brasil e não o que vem de... De nossa formação étnica e cultural, né? O brasileiro, né? Se sobressaiu muito em... Em vários momentos da sua história, né? Quando os ingleses lá nos Estados Unidos da América começaram a... Colonizar aquele território, né? Dos Estados Unidos da América e o Brasil... O Brasil já tinham cidades muito bem estruturadas, né? Bem antes de tudo isso. Portanto, o que esse general tem mesmo é que buscar superar o preconceito. Um mal, um problema do qual ele mesmo faz parte. Embora eu espere que ele não ganhe eleição nenhuma. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.